Sexta-feira, dia dos cachaçês sair pra rua, dia de tomar uma, eu sou um grande fã de rádio e hoje a gente trouxe um radialista, atual vereador entretado, as pessoas querem te ouvir falar, fico feliz, agradeço por você ter aceitado a nossa entrevista aqui, o vereador Anderson Rodrigues. Boa noite Adelino, boa noite a todos os internautas, é um prazer muito grande poder estar aqui com você Adelino e dizer também que é a primeira entrevista após as eleições que nós estamos participando, eu quero agradecer e muito, eu é que agradeço esse convite sendo aqui pra poder estar aqui falando. Um vozeirão bonito desse, que maravilha né, vozeirão de rádio, eu chego aí assim mais ou menos quebrando um galho e aí vai lá, mas vamos lá, o pessoal quiser mandar perguntas, vai mandando perguntas pra gente aqui, a gente vai fazer pro Anderson, não precisa ter dó não hein, vocês podem escrever aqui a pergunta que vocês quiserem fazer, a gente vai passar pro Anderson. Anderson, as eleições foram o que você esperava? Bom, se eu disser que foi, eu vou estar sendo hipócrita né, obviamente não foi, mas a gente tem uma tranquilidade muito grande e eu tenho falado isso muito das pessoas e o que tem nos deixado muito contente é o sentimento das pessoas que nós estamos encontrando no dia a dia, nas ruas aqui no centro da cidade, nos bairros e propriamente também nas várias mensagens que nós recebemos no nosso celular, no dia mesmo das eleições né, assim que saiu o resultado e na segunda-feira, ao contrário do que muitos achavam que eu não voltaria pra emissora na segunda-feira, nós já voltamos né, reiniciamos as nossas atividades e reiniciamos a todo vapor. Pra responder a sua pergunta, realmente não foi o que esperávamos, obviamente eu esperava sim que a votação abaixaria um pouco, mas não ao ponto que chegou né, de sermos suplente. Mas vida que segue né, continuamos trabalhando e o nosso trabalho jamais deixará de existir, isso aí pode ter certeza. Isso aí Anderson, foi uma troca, entrou três da mídia, saiu um. As dois na verdade né, eu ia a Juliane né. Você e a Juliane, agora ficou dois suplentes, mas você atribui aqui, há dois anos atrás você era candidato, você foi candidato a deputado, lógico que são, que é outra eleição, são eleições diferentes. Mas como é que você atribui essa mudança tão grande? Hoje você foi o vereador mais votado de 2012, depois você foi candidato a deputado, foi o candidato a deputado mais votado aqui da nossa região de Ituiutaba, isso mostra uma carência que Ituiutaba tem de deputado. É necessário ter deputado. E agora você vem com quantos votos? 650. A que você atribui essa queda? Olha, a queda não tem segredo nenhum, é muito simples, como um em um são dois, foi realmente a questão de ter votado né, aquele realinhamento do valor venal, ou seja, o que popularmente ficou conhecido mesmo como o aumento do IPTU. Então, não tem outra explicação que não seja esta questão, e o que me deixa até tranquilo, e muito tranquilo, de verdade, de cabeça erguida, porque infelizmente eu acabei pagando um valor muito alto, porque na verdade foram 12 que votaram favorável a esse realinhamento do valor venal dos imóveis, que eu quero inclusive até aproveitar e falar mais sobre isso na resposta está a seguir, mas foi justamente isso, não tem outra explicação, porque graças a Deus trabalhar, nós trabalhamos, nós temos inclusive muitos serviços prestados e tudo comprovado com documento no nosso gabinete, nunca deixamos de atender ninguém Adelino, sempre atendemos as pessoas, foi sim um trabalho diferenciado, podem buscar na história que em todas as polêmicas nós estivemos participando de todas, de todas. fiz várias denúncias, fiz várias cobranças, várias pessoas foram atendidas, mas infelizmente quando chegou este projeto na Câmara Municipal, não tenho vergonha de dizer que a minha inexperiência neste momento ela falou mais alto e também a minha ingenuidade. Por que ingenuidade? Porque vereadores de muitos anos de Câmara, muitos anos de mandato, acabou nos envolvendo de certa forma a acreditar que o projeto seria realmente fielmente o que estava sendo apresentado para nós pelo corpo de técnicos da Prefeitura. Então, eu não gosto muito de dizer a frase que fomos enganados, mas infelizmente a realidade foi essa, que foi apresentado um projeto e na prática entrou outro, que infelizmente depois de já ter votado, não adiantaria eu vir na imprensa e dizer que eu estava arrependido, que eu fui enganado, que não sei o quê. O que me restou era apenas continuar o meu trabalho, que é o que eu fiz, mesmo sabendo que aquele voto a favor prejudicaria e muito a nossa continuidade, tanto é que demonstrou isso nas urnas. Mas eu saio, ao contrário, alguém agora vai até rir, mas eu saio fortalecido dessas eleições e muito fortalecido, porque na verdade eu não perdi as eleições, eu não perdi e os próximos meses vão mostrar quem de fato perdeu essas eleições, vai mostrar de fato quem perdeu, porque graças a Deus eu tive, nós tivemos 650 pessoas que acreditam de verdade no nosso trabalho, mesmo com uma mídia toda adversa, mesmo com tantos adversários jogando sujo, jogando pesado, inclusive inventando histórias cabeludas a respeito desse nosso voto, disseram coisas horríveis, que nós ganhamos dinheiro, que nós fizemos isso, que fizemos aquilo outro, a grande verdade é que realmente, infelizmente, votamos em algo que prejudicou a população, isso não é segredo, prejudicou sim, porque foi mal feito esse projeto na sua prática, porque no papel, quando nos apresentaram, era outro projeto. Agora, por que o aumento do IPTU recaiu tanto sobre você, sendo que foram 12 vereadores que votaram favorável? Adoro essa pergunta, adoro. Sabe por quê? Por isso que eu digo que eu saí fortalecido das eleições, porque ninguém bate, ninguém mata, ninguém chuta cachorro morto, não. Ninguém joga pedra em árvores que não dão fruto. Então, quando você está em uma disputa, seja ela em qualquer jogo que seja, quem que você procura eliminar primeiro? Com toda a modéstia, mas quem vê você procura eliminar primeiro o mais forte. Todo jogo é este. Você tenta eliminar primeiro o mais forte. E foi isso que fizeram comigo, hein? Desde 2014, quando eu votei favorável a este aumento do IPTU, começaram ali já a fazer a política adversa contra mim, a política suja, a política rasteira. E não foi só pessoas fora do grupo, não. Pessoas dentro do próprio grupo. Dentro do próprio grupo fizeram isso. Então, fizeram essa política suja desde 2014. Tanto que foi tanta barbárie, e tem como comprovar isso, que pessoas humildes, quando eu chegava nas casas delas, chegavam ao ponto de me perguntar por que eu apresentei o projeto de aumento do IPTU. Não, olha que absurdo o que fizeram. Eu acredito um pouco diferente. Eu acho que a necessidade, isso é um ponto de vista pessoal meu, acho que a necessidade que o povo tinha de um nome novo era muito grande. Mas eu ia chegar nisso agora também. Eu ia conseguir chegar nisso. Então, assim, as pessoas esperavam mais de você. Por isso, não como legislador. Mas eu acho que a questão do projeto do IPTU recaiu sobre você, referente à grande expectativa que as pessoas tinham sobre você. Acho que a grande maioria dos vereadores, não todos, não tinha essa grande expectativa do público de ser um grande legislador. Mas o Anderson Rodrigues existia essa expectativa. E tanto que eu provei que eu sou capaz. Porque meu único erro, com toda a modéstia, infelizmente foi votar a favor desse aumento de IPTU, vamos buscar na história, vamos buscar na história, problemas com a BioRim que estava para fechar as portas. Quem que estava lá lutando para que o prefeito repassasse os recursos? Era eu e o vereador Marco Túlio. Tá certo? Qual foi o único vereador da história que esteve com o governador do estado de Minas Gerais e ia trazer recursos de fato para o município? Foi o vereador Anderson Rodrigues. Qual o vereador que esteve à frente de todas, não vou falar de todas, mas da grande parte de denúncias que partiram contra o Executivo? Estava eu lá também. Então por isso que eu falo com toda tranquilidade. Porque quando eu votei a favor deste aumento, que acabou acarretando mesmo um aumento absurdo e abusivo, então o que é que eles utilizaram? Os adversários utilizaram isso como a sua ferramenta de massacre contra o vereador Anderson Rodrigues. Que as pessoas realmente esperavam, e graças a Deus, até o dia do voto do IPTU, eu provei que sou capaz. E mesmo após o voto do IPTU, eu continuei o meu trabalho. Continuei trabalhando, continuei lutando, consegui vários recursos, atendi centenas e centenas de pessoas no nosso gabinete, na rádio interativa. Nós conseguimos ajudar muitas pessoas, não só de Ituiutaba, como também da região. Então o nosso trabalho continuou tanto que neste ano, inclusive, eu fui em Belo Horizonte receber o prêmio e esse prêmio que eu recebi foi realmente pesquisa. Algumas pessoas duvidam, mas inclusive eu tenho os vídeos explicativos de como foi feita a pesquisa para detectar quem eram os vereadores mais atuantes do município. Eu ganhei o prêmio como vereador mais atuante. Então, ou seja, por isso que eu digo, eu saio de verdade com a cabeça erguida. Porque tenho comigo e muitas pessoas que estão comigo, inclusive essas 650 pessoas que acreditaram e acreditam no nosso trabalho, que não acabou. Não acabou. Nós apenas fizemos uma pausa de mandato, mas o trabalho não parou. O Júnior, Júnior Moraes, perguntou aqui para você. Por que você votou no projeto inconsciente? Está querendo saber se você votou ou não conscientemente ou inconsciente. Não, não. Eu já expliquei essa questão por diversas vezes, Júnior, mas sem problema algum. Então, repito novamente, quando eu votei o projeto, é o que eu volto a repetir. O que nos foi apresentado não era essa barbárie e esse absurdo que foi colocado em prática. Não era. O aumento máximo, tanto é que inclusive jogaram um vídeo meu, tanto é que se vocês buscarem aquele vídeo que jogaram no dia que eu votei, eu falei com tanta consciência e com tanta propriedade de que não aumentaria abusivamente, que eu realmente estava acreditando no que me foi passado. Eu acreditei fielmente no projeto que me foi apresentado. Por isso que eu votei favorável, porque se aumentaria no máximo 40% e faria realmente uma igualdade na cidade, porque pessoas do centro da cidade estavam pagando, por exemplo, no seu IPTU, 300, 400, enquanto pessoas de bairros periféricos estavam pagando o mesmo valor. Então, o que nos foi passado? O que aumentaria até 40%, inclusive não era 40%, não, era até 40% fazendo uma justiça. Então, quando eu votei, eu votei sim consciente. Votei consciente de que seria esse o projeto verdadeiro. Mas assim que votamos, aí o resultado todos já sabem, não precisa explicar, Júlio. Mas obrigado pela pergunta. Acho que foi uma debandada geral aí dos seus eleitores. Foi uma catástrofe, foi uma catástrofe, isso aí não adianta. E provou também, gente, não adianta. Inclusive, eu até ouvi essa frase de uma pessoa no Supra, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar que ela me falou. Ela ainda me disse o seguinte, falou assim, olha Anderson, estou chateada com você, você sempre fez tudo certo, tudo. Você acertou de 100, mas infelizmente você errou uma. A que não podia. A que não podia. É verdade, é fato. Então, se eu tenho consciência disso, mas isso também me trouxe uma maturidade maior também. A gente tem que aprender com os erros. Você não pode permanecer no erro. Permanecer no erro já é burrice. Então, realmente, nós aprendemos, infelizmente, da pior forma, porque, como eu disse, nos próximos meses é que vai provar quem realmente perdeu, porque eu realmente trabalhei. Trabalhei, sempre atendi as pessoas e continuo trabalhando e continuo atendendo, independente de ter perdido as eleições. O mandato se encerra em 31 de dezembro. Mas não pensem que eu vou ficar fora da Câmara, não. Que eu estarei lá fiscalizando, estarei lá de olho o que os vereadores estão fazendo, o que o prefeito estará fazendo. Nós estaremos, sim, realizando o trabalho. E outra, nós temos vários projetos em andamento. Coloquei emendas na lei de diretrizes orçamentárias que tem que ser repassada às instituições. Nós temos vários projetos que vão, inclusive, beneficiar a população em 2017. 2018 eu não digo. Mas em 2017 ainda tem o dedinho do Anderson Rodrigues lá. Ainda tem o nosso trabalho. Você acha que você vai continuar na política? Se eu continuo? Isso. Mesmo não tendo mandato. Tranquilamente, tranquilamente. É o que eu disse. Gente, eu sou o mais jovem da Câmara. É impossível. É impossível você acertar sem. Está certo que eu errei onde não podia. Mas eu saio de verdade com a cabeça erguida. Porque eu trabalhei limpo. Trabalhei honesto. E, acima de tudo, também fiz uma campanha honesta. Não comprei voto. Não enganei ninguém. Ao contrário de muitos. Que compraram voto. E eu quero ver como é que vai ficar essa situação agora. Teve quem comprou voto que ficou fora também. Tem que fazer justiça. Esses são os melhores. Esses são os melhores. Esse aí tomou na cara. Tome, traidor. Comprou e ficou fora. Você, você... Desculpa, pessoal. É só para a gente se contar aí. É bom, é bom. Com relação às CPIs. Esses últimos quatro anos o que não faltou foi CPI. CPI de tudo que é jeito. CPI do transporte público. CPI da saúde. CPI da roubalheira lá na Secretaria da Fazenda. Você da Secretaria da Fazenda que eu fui o presidente. Você foi o presidente. Essa eu posso falar sobre. Isso. Isso não te prejudicou também? Porque as pessoas têm uma visão de que a CPI... Que demorou o resultado. É, demora o resultado. E talvez no final não resolve nada. Na visão das pessoas. Como a do transporte. Não, mas... Mesmo que você não estava, né? De verdade. Não, não. De verdade. Eu acredito que... É ruim ficar falando desse tal de IPTU. Porque eu não aguento mais falar sobre isso. Mas não tem jeito de não falar. Eu estava falando da CPI. Não, não. Mas o único assunto que eu ouvi nas ruas era IPTU. Ninguém me perguntou do CPI. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu odeio a cidade inteira. Assim, lógico. Não consegui visitar todas as casas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você mais ouviu da população? Além do IPTU? Lógico. Assim, e com relação ao IPTU? Você chegava na casa, batia palma e ia pedir voto. Claro. E aí acontecia... E aí aconteceu o quê? De melhor e de pior. Olha, foram várias situações. Foram várias situações. Teve situação muito bacana. Lógico. Vamos falar a boa primeiro, né? Lógico. As melhores, né? Teve várias situações, inclusive. Que graças a Deus eu quero aqui agradecer de coração. Mesmo aqueles que não votaram na gente. Mas que foram de uma educação maravilhosa, né? Nos receberam nas suas casas. Como sempre foi na minha vida. Eu sempre fui muito bem recebido nos quatro cantos da cidade. E por onde eu passei, Adelino, foi um carinho muito grande. Porque as pessoas me chamavam sempre para dentro de suas casas. E eu sempre costumo dizer que o lar é o lugar sagrado das pessoas. Só entra ali quem eles confiam. Tá certo? Então eu adentrei. De cada dez lares que eu visitei, no mínimo sete eu consegui ter acesso. Mesmo de pessoas que deixaram claro que não iria votar em mim. E me explicaram nitidamente e claramente que não iria votar em mim porque eu fui a favor do aumento do IPTU. É por isso que eu falo com tranquilidade sobre isso. Eu falo com tranquilidade. Me expliquei para as pessoas. Expliquei o que foi o processo. Tá certo? Expliquei com toda tranquilidade. Igual eu estou explicando hoje. O vereador, inclusive, que não foi eleito. Bom, o assunto do IPTU é quente, né? Eu acho que o povo não vai esquecer desse IPTU nunca mais. Mas, assim, o vereador, inclusive, que não foi reeleito, pegou na ocasião, isso tem um ano, um ano e meio atrás, levantou o projeto do IPTU para simular o projeto de lei e falou Eu não li o projeto do IPTU. Eu votei enganado. Esse não foi o seu caso. Não, de jeito nenhum. Igual eu deixei claro. Eu li o projeto. Por isso que eu falei. Que se fizesse o projeto da maneira que foi apresentado, ele não teria problema algum. Não teria. Agora, a situação chatas que a gente encontrou, sim, encontrei algumas pessoas e não quis nem conversar comigo. Mas, rapaz, eu tiro isso de letra. Você sabe por quê? Porque quando uma porta se fecha, milhares se abrem. Eu acredito muito nisso. Apesar de não ter sido eleito, eu volto a repetir, saímos muito vitoriosos dessas eleições. O povo de ter oitava. A política adversa que nós tivemos, Adelino, ainda tive 650 pessoas que acreditaram em mim, cara. Sem comprar voto. Sem comprar dignidade de ninguém. Jogando limpo. Sendo honesto. Então, saímos, sim, vitoriosos. Por isso que eu digo que não acabou por aqui. Sem contar que na segunda-feira, o que eu recebi de WhatsApp de voz das cidades vizinhas, dos quatro cantos da cidade, pessoas que ficaram comovidas de nós não continuarmos como vereador. Porque ficaram indignadas. Inclusive, tem áudios lá que nós recebemos, até guardei, dizendo que a população de Ituiutaba, inclusive difamando a população de Ituiutaba, de não dar valor em um vereador que trabalha. Está certo que votou a porcaria do IPTU, mas é um vereador que trabalha. É um vereador que fez por merecer continuar na Câmara. Então, eu tenho esses áudios guardados que eu vou guardar para sempre. Porque são pessoas verdadeiras, pessoas que estão realmente do nosso lado e que entenderam, confesso, a minha imaturidade e ingenuidade de acreditar que fariam o que estava no papel. Isso me deixou uma lição clara. Em não acreditar, em não acreditar em projeto que venha de executivo com palavras veladas. Com palavras que podem significar outra coisa. Então, meu amigo, tem que ter muito cuidado, realmente, com o executivo que não pensa na população e, principalmente, em executivo que não tem continuidade. É importante falar também que essa população de fora que reclamou, que não acredita que você não vai continuar sendo vereador, não mexeu no bolso deles no aumento do IPTU. Lógico, lógico, é verdade. Mas é o que eles dizem, é o seguinte, Adelino, porque todas as vezes que eu sempre fiz um trabalho transparente, sempre tudo que eu fiz na Câmara, eu sempre falei na rádio, sempre publiquei no Face. Primeira coisa que eu fiz ao assumir o mandato, fiz um site, coisa que ninguém nunca tinha feito em Tuiutaba. Eu fui o primeiro vereador, pode buscar na história, primeiro vereador a fazer um site, para quê? Para ter tudo ali publicado, para quando chegar a hora das eleições que acabou o recente, não chegar lá, ô, ô, fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, que não sei o quê, porque todo mundo fala que fez tudo, né? Mas eu não, tudo que eu falei durante a campanha, tudo real, né? Nós temos tudo comprovado com as publicações que nós fizemos no nosso site, fizemos no Face e também falamos na rádio. Por que eu preocupei em fazer um site? Porque o Face é muito dinâmico, todo dia tem postagens, então isso vai ficando velho e ninguém vê mais. Agora o site não, o site está lá, a pessoa pode buscar no histórico, vai acessar lá, vai ver o que eu fiz em 2013, o que eu fiz em 2014, em 2015 e em 2016. Vamos para as perguntas das pessoas aqui, vamos mandando perguntas aqui. Fique à vontade. A gente vai lendo aqui para o Anderson, assim que der, o Popó está brigando aqui comigo, porque ele falou que eu não citei a fonte, eles estão falando que eu fiz a pergunta da CPI e não falei que foi ele que perguntou, só que eu não tinha visto que você tinha perguntado. Finalizei também a questão da CPI, o que a gente vai falando. Só que eu não tinha visto a sua pergunta aqui, Popó. Popó, a fonte está dada. Popó, um grande abraço, meu querido. Um abração para você, Popó. Sobre a CPI, nós finalizamos a CPI que apurou os desvios que aconteceu na Secretaria de Fazenda. A grande verdade é que CPI, gente, é realmente muito complicado. Como eu disse, eu sou um vereador de primeiro mandato. Nós estamos em um processo evolutivo. Evolutivo, eu confesso que tenho muito o que aprender. E dentro desse processo de CPI, realmente é muito milindroso. É algo que você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer peça que você coloca a mais em uma CPI, você pode colocar todo o conteúdo da CPI a perder. Então isso eu tive que ir aprendendo aos poucos. E como toda a investigação da Polícia Civil já estava praticamente finalizado, nós da CPI não tínhamos muito o que fazer. Não tínhamos muito o que, vamos até falar uma coisa popular, muito o que inventar. Não tem como você inventar. Em uma CPI você tem que realmente ser verdadeiro, porque nós terminamos recentemente agora todo o processo da CPI. E a minha obrigação enquanto presidente era o que? Apenas dirigir o processo da CPI. Quem fez o relatório final foi o doutor Gemides. O relatório final já foi feito, já foi votado, inclusive. Ele segue agora para o Ministério Público, segue para as autoridades competentes, para dar sequência. Encontramos elementos novos? Encontrou. Mas você não tem como punir. Vereador não tem poder de punição. Ao contrário de que muitos pensam. Anderson, o Bilei está falando aqui uma coisa muito interessante. Ah, o Bilei, grande abraço, Marcio Bilei. Você não recebeu mais de 650 mensagens não, né? Hã? Mais de 650 mensagens não. Foi a quantidade de votos. O que ele está falando aqui, eu também recebi mais de mil mensagens do povo dizendo que votou em mim. Agora parece que ele teve 35 votos. Eu não lembro. O povo está mentindo para você, Bilei. Eu entendi o seu sarcasmo. Mas vamos às perguntas. Amanda Rodrigues. Gostaria de saber se o Anderson, o que o Anderson acha... Eu estou precisando de aula de alfabetização, pelo jeito que... Gostaria de saber se o Anderson acha certo o valor do salário de um vereador em Itiutaba. Mesmo como pouca indústria para emprego à sociedade tijucana. É alguma coisa assim. Eu li do jeito que estava aqui agora. Sim, sim. A questão do salário, Amanda, eu vou ser bem prático nessa questão, né? Eu seria um hipócrita em dizer agora que, olha, nós temos que abaixar, tem que fazer aqui, não sei o que, não sei o que. Eu acho que você tem que fazer o que está dentro da lei. Tudo que é lei, a lei não foi feita para se discutir. A lei, apesar de às vezes a gente não concordar, mas lei você não discute, lei você se cumpre. Então, assim que nós entramos na Câmara Municipal, o salário já era o atual salário de hoje. Então, se eu dissesse que teria que abaixar ou teria que aumentar, eu realmente estaria sendo injusto. Eu creio o seguinte, Amanda, há uma movimentação em todo o país, inclusive, em todo o país, para que abaixe o salário da classe política, não das classes, da classe política em geral. mesmo porque agora recente, eu acho que agora mais do que nunca, esse movimento vai ganhar força. Por quê? Porque o governo federal está nessa questão dessa PEC 241, que está congelando os investimentos na educação, os investimentos na saúde. Agora, por que não congela, então, o salário dos nobres edias? Isso sim, eu sou a favor, Amanda. Eu acho assim, a questão do salário em si só se abaixar, eu acho que seria injusto. Ou se manter o que está. Agora, o que eu acho que não deve acontecer de maneira nenhuma, inclusive, vocês podem me cobrar. Eu já vou adiantar, que eu não ia adiantar, mas vou adiantar, já que estou com o assunto. Se chegar qualquer projeto de aumento de salário de vereador, eu voto contra e ainda apresento um projeto para baixar o salário. Aí eu faço isso. Se chegar projeto de aumentar salário, me aguardem, que aí eu vou fazer um escarcel nessa Câmara. Não é só porque eu perdi as eleições, não. Não é só porque eu não vou estar na Câmara. É porque realmente é injusto. É um momento que a gente está passando. Gente, eu faço milhares de campanhas sociais na rádio. Vocês não têm noção o que é visitar uma família, visitar um pai de família, que está lá sem ter um pão para dar para o seu filho, passando fome, não está arrumando trabalho. E quando arruma, ganha miséria. Agora, aumentar o salário? Não, aí não. Glauciane Martins. Ele pretende se candidatar novamente? Talvez como prefeito? E aí? Olha, Glauciane, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, tem a sua hora. Inclusive, nestas eleições, olha só que ironia do destino. Nas pesquisas, eu estava em terceiro, teoricamente, para prefeito, né? Estava em terceiro para prefeito. Então, a gente também sente isso da população que não quer que eu fique mais como vereador, talvez. Não sei. Não queriam mais o Anderson Rodrigues como vereador. Talvez como prefeito? Talvez como prefeito, ou talvez como deputado, né? Que as próximas eleições é para deputado. Todo dia eu falo isso aqui, eu não aguento mais esses paraquedistas aqui em Tuiutaba. Todos os dias eu falo isso. A população de Tuiutaba precisa se unir, precisa de pessoas responsáveis, seja lá quem for. Pode ser você, pode ser, sei lá, o Janones, eu não estou te comparando com o outro. Não, não, não. Estou citando as pessoas. Estou citando. Pode ser o Janones, pode ser o André Villela, pode ser o doutor Luiz Pedro. Precisamos, o Zé Divino, precisamos de um... Um representante na Assembleia Legislativa. Não, na Assembleia ou na Câmara Federal. E um na Câmara Federal, porque do jeito que está, o negócio está difícil. Esses caras vêm aqui, só pegam voto e vazam. E a população não tem nada para dizer, ninguém vota. Pessoal, ficou muito claro o que Adelino está dizendo, porque quanto tempo faz que você não vê aqui os deputados estaduais que vocês votaram? Os deputados federais que vocês votaram? Eles vêm aqui só na época de pedir votos. Só na época de pedir votos. Então, meus amigos e minhas amigas, o que Adelino falou é muito sério. Então, nós vamos ter que ter uma maturidade realmente política, ter uma tranquilidade na hora da escolha para os nomes que estarão concorrendo para a Assembleia e para a Câmara Federal, para deputado estadual e deputado federal. Eu acho que tudo isso é uma construção. Qual foi o nome mesmo da internal tem que fez a pergunta? Sim, subiu. Então, você perguntou se eu sou ou não candidato a prefeito, vamos aguardar tempo ao tempo. Agora, uma coisa eu afirmo e garanto, meu trabalho está só começando. Não pensem os adversários que conseguiram fazer essa política baixa de me tirar da Câmara agora, que me tiraram da vida pública. Não tiraram. Está só começando. Me aguardem. O Aranis, junto ao advogado, fez uma pergunta interessante aqui. Deixa eu levantar. Eu acredito. Na realidade, não é nem uma pergunta, é uma ponderação. Sim. Eu acredito que o projeto do IPTU foi um pouco complexo, até para pessoas públicas interpretarem. Não teria sido prudente os vereadores se unirem antes de votar e solicitarem um parecer técnico? Sim, inclusive, nós reunimos várias vezes no gabinete do prefeito. E a pressão, doutor Aranis, obrigado pela sua ponderação, um cara muito inteligente, sempre com opiniões que servem para somar, inclusive. A gente fez, na época, sim, o doutor Aranis, várias movimentações com os demais vereadores para tentar juntar e pedimos pareceres técnicos, sim, deles. Mas, infelizmente, tudo que mostrava apontava que não aconteceria esta catástrofe. É o que eu estou dizendo. Infelizmente, em várias reuniões que nós tivemos, inclusive dentro do gabinete do prefeito, com todos os vereadores, nada que nós pedimos lá foi ouvido. Então, infelizmente, volto a dizer, o marinheiro de primeira viagem, realmente, eu errei em acreditar que não seria o abusivo que foi. Mas, obrigado pela ponderação. E serve de exemplo. Não adianta a gente falar também o que passou, né? A galera está dando risada aqui, que eu citei, eu fui citar o doutor Luiz Pedro como um possível candidato a deputado estadual, federal, sabe-se lá Deus aqui esse homem vai candidatar, ou se vai também, se vai querer ficar lá no hospital atendendo os pacientes dele, que também não é uma ideia ruim. E eles estão dando risada lá. Mas deixa eu te falar. Antes o doutor Luiz Pedro, do que ninguém fica esses paraquedistas vindo aqui, encher o saco, não faz nada pela nossa cidade. Quanto tempo faz que vocês não vêem ninguém aqui? Eu prefiro o Anderson, o Janones, o Luiz Pedro, qualquer cara desses aí. Nós precisamos de alguém que a gente conhece, que esteja aqui próximo da gente. Que esteja presente, que esteja presente. Porque senão, gente, é muito simples isso. O que é que acontece? O deputado, eu já ouvi isso da boca de deputado. Eu já fiz vários pedidos para deputado, gente. Porque assim, eu posso ter vários defeitos, milhares, mas modestamente eu tenho uma qualidade. Eu sempre briguei e brigo pelo povo da minha cidade, porque eu sou nascido e sou criado aqui, eu amo a minha cidade e todas as vezes que eu encontro deputado, eu cobro dele, sim, benefício para a cidade. O que é que eu sempre ouço? Ah, peraí, quantos votos eu tive em Tuiutapa? Aí ele vai lá e pesquisa lá. Ah, não, eu tive mil votos? Não, mas em Frutal eu tive oito mil. E aí? E aí? E aí? Gente, é uma coisa natural até. Eu até entendo o deputado. Como é que ele vai mandar uma emenda aqui de dois, três milhões, sendo que ele teve aqui mil votos? Se na cidade dele, na terra natal dele, ele teve lá 20, 30 mil votos, então ele vai investir onde as pessoas, o maior número de pessoas confiaram nele. Isso é até natural, isso é natural até. A gente entende, a gente fica indignado, mas entende. Poxa, então o que acontece? Nós temos sim que ter o deputado, por exemplo, eu se eu tivesse sido eleito deputado estadual em 2014, onde que eu iria investir os recursos? Seria em Tuiutapa, lógico, Tuiutapa, Santa Vitória, Burinhatã, Campina Verde, Capinópolis, Ipiaçu, inclusive cidades que eu fiz campanha para os prefeitos nestas cidades. Olha só, pessoal, para vocês verem, o tanto que eu tenho tranquilidade de dizer que minha vida é limpa, tanto não ganhei nada com esse negócio dessa votação, porque falam que eu ganhei 100 mil, que eu ganhei 50 mil, 40 mil, eu tive que trabalhar na campanha de outros prefeitos da região para tentar conseguir fazer minha humilde campanha aqui em Tuiutapa. E olha lá, eu custei fazer minha campanha de vereador aqui, trabalhando como apresentador em Capinópolis, em Ipiaçu, em Santa Vitória, em Gurinhatã e Campina Verde. Cara, eu apresentei cinco cidades como apresentador, apresentando comícios, mas isso me deu uma tranquilidade maravilhosa, por quê? Hoje, graças a Deus, nestas cinco cidades eu tenho cinco grupos. Não venci em todas elas, infelizmente, infelizmente, ganhamos as eleições em Gurinhatã, ganhamos as eleições em Ipiaçu. Foram as duas cidades que nós ganhamos. Mas o novo prefeito de Capinópolis, graças a Deus, eu tenho uma amizade muito grande com ele. Já nos deu uma abertura muito grande. Eu estava pensando no deputado. Cleide Mar. Eu estava pensando na eleição de deputado. Ah, sim. Eu estou voando. Você está pensando na eleição. Eu estou igual o candidato a prefeito dormindo no debate lá em pé. Qual é o mesmo tema? Faça a pergunta para mim qual é o mesmo tema. Deixa eu falar uma coisa aqui. Foi engraçado. Desculpa. Eu estou mais ou menos parecido. O Zé Neto está brigando aqui comigo, está falando assim, o entrevistador só lê as perguntas e mensagens de conhecidos. Não, manda de novo, é porque vai subindo aqui. É, vai sumir. Eu sei como é que é esse negócio de live. Some aí, depois você curta a chá. Eu tenho que começar a dormir aqui ao vivo também, igual agora. Mas continua. Continua que você estava falando do Cleide Marzanoto. Então, o Cleide Marzanoto, o prefeito que foi eleito em Capinópolis, inclusive parabéns ao Cleide Mar, porque o Cleide Mar, rapaz, foi um guerreiro. Não teve um vereador sequer apoiando o Cleide Mar. Nós, inclusive, estávamos com o Jean e o Paco, na cidade de Capinópolis, grande comício. Comícios lotados, Adelino. Coisa fantástica. Tanto o 77 quanto o 45, que era o Jorginho e a Sandra, comícios lotados. E o Cleide Marzanoto, um pouquinho as pessoas, numa humildade danada, numa peleja, numa pendenga. O homem ganhou a eleição, ué. Não, ele deu entrevista pra mim aqui, muito simpático. Não, gente boa demais. Eu queria dizer agora, depois eu quero falar mais sobre o Cleide Marzanoto. Ele veio aqui, gentilmente, deu entrevista pra gente, estava até um pouco nervoso antes. Falou, não, não estou acostumado a dar entrevista. Falei, não, fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Aí veio todos os candidatos de Capinópolis. E aí, no meio da entrevista, ele falou, não, nós não temos grupão, nós não temos nada, nós só temos o povo e serviço prestado e vamos ver. É verdade. E foi. É verdade, foi e foi muito bem. Exatamente. Inclusive, após as eleições, eu quero aqui enviar um forte abraço a Capinópolis. Lógico, a gente não deixa de ter o nosso carinho, o nosso respeito ao Jean. Mas eu fiquei muito feliz com a simpatia do Cleide Marzanoto, mesmo vencendo. Porque também, eu fiz uma campanha limpa em Capinópolis, nas cidades que nós passamos. Nós fizemos palavras no comício, os discursos, enfim, apoiando o nosso candidato, sempre com muita honestidade, com muita tranquilidade, sem denegrir ou ferir a imagem dos adversários. Esse trabalho que vocês já conhecem nosso aqui. Então, é muito tranquilo. A gente, graças a Deus, tem o respeito, tem o carinho de toda a região. O Adriano achou aqui, o Adriano, nosso auxiliar. Achou a pergunta. Achou a pergunta do Zé Neto. José Neto. Pergunta ao Anderson, qual o valor do salário de um vereador? Ah, tá. Olha, eu vou te falar o certo já. O que a gente recebe... Líquido. Livre. Líquido. Líquido. Líquido é R$ 5.500. Líquido. R$ 5.500 é o valor líquido. Na Folha, salvo engano, é R$ 7 alguma coisa. Eu nunca me liguei muito com o computador na Folha, porque eu pego só o que recebe. Então, é R$ 5.500, tá? É R$ 5.500. Então, esse é o salário do vereador. O Billy está fazendo uma pergunta aqui e até levanta uma questão interessante. Adelino, pergunta para o... É polêmico. Olha lá o que ele vai perguntar. Inclusive, eu gostaria já de deixar aberto aqui o espaço para o Billy, para ele poder vir aqui e falar o que quiser. Ixi, mas não abre espaço para ele falar o que quiser, não. Não, mas está aberto. Não faz isso não, não. Estou brincando. O espaço é aberto para ele falar o que quiser, aqui não tem treta, não. Está falando uma questão. Adelino, pergunta para o Anderson se ele concorda que os vereadores têm que trabalhar todos os dias na Câmara, no gabinete, das 8 às 12. Eu acho que não. Não, não está perguntando para mim, mas eu acho que não. Eu acho que não. Já estou dando a minha opinião. Você acha que não, Adelino? Eu acho que não, porque vereador não é trabalho. Eu acho que a Câmara de Vereadores, eu acho que, no meu ponto de vista, igual você, é radialista e vereador. Eu acho que o vereador deveria ganhar menos e não ser como um trabalho. Essa é a minha opinião. Eu acho que deveria ganhar menos, igual você falou. Agora você está saindo, você não vai fazer um escarcel pedindo para baixar o salário. Eu sempre tive, eu sempre tive comigo também, que nós não devemos tratar política como profissão. Porque quem trata política como profissão, a meu ver, já está fadado ao fracasso, com todo respeito a quem pensa assim. Mas cada um pensa de um jeito. E existe isso. Existe isso. Obilei, eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil. Até concordo com você de, de repente, aumentar-se aí para uns três, quatro dias. Eu acho que seria dentro de uma realidade. Para trabalhar, sim. Mas, independente disso, eu, por exemplo, eu vou falar de mim, não posso falar pelos colegas. Mas eu trabalhei, sim. Eu trabalhei todos os dias, inclusive fora de horário. Quantas e quantas vezes eu saí do Hospital São José meia-noite, isso no sábado, isso no domingo. Quantas vezes a gente foi ao pronto-socorro. Já dei, inclusive, socorro ao pronto-socorro. É hilário, mas é verdade. Pronto-socorro em 2013, por exemplo, não estava tendo lá nem termômetro. Eu comprei do bolso. Levei termômetro lá. Vamos balançar na câmera aqui. Vamos balançar. Levei do bolso. Vamos que fica mais, fica em 3D. É, fica bacana, diferente. É, dá mais realismo. Boa, boa. Boa, Adriano. Então, nós pegamos isso lá. Pedir para a galera mandar as perguntas aqui, para a gente ir fazendo para o Anderson, porque quem está mandando perguntas é só o Popó e o Bilet. Vocês vão deixar os caras mandar na live inteira, aqui do jeito que está. O Popó fez outra questão interessante aqui. Você não acha que foi muito cedo para ser candidato a deputado estadual? Olha, a questão de ser cedo ou tarde, o Popó, acho que eu não vou julgar isso, não. Eu concordo em partes com o que você quis dizer. Eu acho que você quer dizer na questão de eu ter acabado de entrar na vida pública. Eu acho que nessa questão. Mas o que pesou para mim naquela hora de ser candidato a deputado? A carência, a necessidade de Ituiutaba em ter alguém na Assembleia Legislativa que trabalhe e que represente Ituiutaba e a nossa região. E por estar trabalhando em uma rádio que tem audiência, é líder em audiência em toda a região... Faz seu mechão aí, vai. Eu também, é. Lógico, a Rádio Interativa FM, das oito ao meio-dia, o Anderson Rodrigues, todo dia lá, das oito ao meio-dia, das oito ao meio-dia. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Inclusive amanhã eu estou lá de novo, com o amigo da gente. Então, pessoal, com essa pressão toda, agora falando sério, com a pressão toda que nós tivemos das pessoas, pressão boa, claro, graças a Deus, pedindo que nós pudéssemos nos colocar à disposição. Foi onde, Popó? A gente colocou o nome à disposição. E como todas as pesquisas apontavam a possibilidade da nossa eleição, então eu não fui um aventureiro. Eu fui dentro de uma possibilidade. E tanto é realidade que eu estou dizendo, que eu trabalhei para que nós fizéssemos uma coligação com o PEN e com o PHS naquela hora, que, infelizmente, não tive sucesso na minha pedida, que quem mandava no partido naquela hora era o Luiz Carlos Miranda, e optou pelo PTB, e ficou claro que fez a escolha mais errada do mundo, né? Pelo menos para você. Pelo menos para mim, né? Não só para mim, mas para o próprio partido aí. Porque, na verdade, a cadeira não é do candidato, a cadeira é do partido. Então fez a escolha errada porque foi eleito naquela coligação que eu queria, por todas as leis, todas as vezes que eu usei da palavra na tribuna do nosso partido em Belo Horizonte, eu solicitei que fizéssemos a coligação com o PHS. E aí mostrou que eu estava certo. Foi eleito um deputado lá com 25 e 300. Eu tive 25 mil e 800 votos, quase 26. Então, hoje, hoje eu estaria aqui cedendo entrevista como deputado. Isso aí foi tirado da gente. E o Itutaba teria um deputado. O Itutaba teria, não só o Itutaba, nem a região. Então, estava certa, sim, a nossa decisão naquela hora. Então, por isso que eu falo que o tempo é que é o senhor da razão. Se em 2018 as pesquisas apontarem, o povo disser que eu tenho que ser candidato a deputado, como eu escolhi servir, como eu escolhi ser homem público, eu estou à disposição da população. Se for da vontade de Deus e do povo, nós vamos de novo para a empreitada. Faruque Pallas está falando aqui. Faruque, Faruque do Senhor. Pô, grande parceiro. Parabéns pelas lives do Facebook, Adelino. Estou acompanhando o seu trabalho e fico muito satisfeito em ver que, através do Pontal em Foco, cada dia mais empresas e o poder público estão percebendo o quão poderoso é a internet. O que é isso? Obrigado, Faruque. Vindo de você é muito importante. Um cara da internet também. Um grande profissional. Inclusive, nos ajudou muito na campanha de deputado estadual. Foi parte integrante e fundamental na nossa campanha, onde quase vencemos as eleições. Muito bem. Cristiano, mestre, taboca, taboca, meu Deus do céu. É o Taboca. Então, o que você achou da votação que teve o Janones? Olha, eu achei uma votação expressiva. Achei uma votação expressiva, Taboca. Eu acho que, a meu exemplo, o Janones é um jovem, né? É advogado, é um jovem. Estudou para competir nesta eleição. Então, competiu bem, né? Porque não é porque teve a metade dos votos do eleito, é que ele não foi bem votado. É jovem. É a primeira eleição que ele participou. E participou bem. Eu acho que foi uma boa votação, sim, taboca. E agora, essa formação que ficou aí do Poder Executivo, qual a sua opinião? Você falou... Fued Dib e Gilberto Bernal. Você apoiou ele? Eu apoiei, lógico. Não, eu seria hipócrita de ir contra o que eu apoiei. Agora, eu tenho tranquilidade de dizer que, por isso que eu falei há pouco aqui na entrevista, quem está acessando agora, nós estávamos falando que muita coisa que acontecer em 2017 e que for de projeto de nossa autoria vai ter o nosso dedinho ainda, viu? Vai ter o nosso dedinho porque nós apresentamos o projeto, nós apresentamos vários projetos na Câmara e nós estaremos cobrando, sim, do Fued Dib e do Gilberto Bernal que cumpram os compromissos feitos durante a campanha eleitoral, que é muito importante. Porque durante a campanha, obviamente, muito é falado durante as reuniões e eu fiz várias reuniões onde o Gilberto Bernal esteve presente, o Fued também participou de reuniões nossas e eu sentia naquela hora ali muita firmeza, por isso que eu fui com o grupo até o final, estou com o grupo, mas como eu disse anteriormente, eu também estarei cobrando do prefeito eleito. E eu provei, mesmo sem mandato. Não, e outra, como um cidadão comum, eu posso muito bem protocolar qualquer pedido e ir na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Obras, qualquer secretaria. Eles vão ter que receber o meu protocolo, vai atender ou não, aí já é outro departamento. Mas que eu vou brigar para que seja atendido? Eu vou brigar do mesmo jeito, nós vamos trabalhar. Agora, se eu acredito ou não, eu acredito. Acredito sim, tanto que apoiei. Apoiei e mostrei que sou parceiro porque todas as minhas postagens sempre estava lá o Fued, sempre estava lá o Bernal. Onde eu fui, nos quatro cantos da cidade, todos são testemunhas. De casa em casa que eu bati, eu sempre pedi voto para o Fued, sempre pedi voto para o Gilberto Bernal. Porque, inclusive, eles querem que seja implantada em Tuiutaba a UTI neonatal. E eu tenho como provar, porque eu estive com o governador. Antônio Augusto Anastasia. Essa mudança de lado sua, foram quatro, acho que foram quatro vezes em quatro anos. Você fala de partidos? Isso, não só de partido, eu estou falando de grupo. Primeiro você ganhou do lado do prefeito. Ganhei com o Luiz Pedro. Com o Luiz Pedro, aí você passou para o Fued, para o grupo do Fued. Não, passei para o Solidariedade. Para o Solidariedade, mas teve o apoio do Fued na candidatura para deputado. Ah, isso, o apoio dele. Isso. Não é que eu fazia parte do grupo. Isso, mas acaba que cria um atrito para o grupo do Dr. Luiz Pedro. Aí, é quase um livro a minha pergunta. Aí você, é uma enciclopédia sua. Aí, você perdeu a campanha para deputado estadual e voltou para o grupo, teoricamente, para o grupo do Dr. Luiz Pedro, bem na ocasião. Assim, bem próximo de votar o projeto do IPTU, o que deu essa merda toda para você. Claro. E aí agora você... Inclusive, refletiu. Isso, exatamente. E aí agora você voltou para o grupo do Fued, vamos falar assim, para disputar a eleição. O seu partido optou por disputar. É, aí já não fui eu. Já não foi você, exatamente. Mas isso gerou uma falta de confiança? Não, eu creio que não, porque hoje, 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 no mundo que estamos vivendo, as pessoas não votam mais em partido. A questão de partido esquece. Mas eu estou falando dentro dos partidos. Não, agora eu vou chegar nisso. Exemplo. Em 2012, estava eu no Democratas, disputamos as eleições. Eu já expliquei, mas é bom a gente estar reavivando a memória e mostrando o que aconteceu. Estávamos no Democratas. Foi quando, inclusive, essa pergunta do Popó, volta no que a gente estava falando, do porquê que eu fui candidato a deputado. Naquela hora, o grupo do doutor Luiz Pedro não aceitava que tivesse nenhum candidato a deputado. Então, para mim, disputar as eleições como deputado estadual, como candidato a deputado estadual, eu teria que sair do grupo. Ou eu saía do grupo, ou eu não era candidato. Então, essa saída do grupo se deu devido a este fato. Então, fomos para o Solidariedade, que era um partido recém-criado, para evitar, inclusive, a infidelidade partidária. Foi quando nós trouxemos o Solidariedade para Ituiutaba. Fizemos a campanha no Solidariedade. Estava eu sem ninguém me apoiando. Não tinha apoio de ninguém. Não tinha o apoio do prefeito, não tinha o apoio de absolutamente ninguém. Quando, uns emissários do doutor Fued e Dibb, chegaram até mim e disseram que o Fued queria me apoiar. O Fued queria me apoiar. E eu sozinho, sem nenhum grupo, sem ninguém, obviamente, você nunca vai deixar de lado a pouco. Assim como o próprio Fued me concedeu entrevista, sei lá quanto tempo atrás, uns dois meses, três meses atrás, e aí eu perguntei para ele sobre o apoio do Rommel. Ele falou que não ia discutir o apoio do Rommel, que apoio não se discute, ele é vindo ou não. Claro, então, justamente, então vem de conta com a própria resposta do próprio, né? Então, como queria me apoiar, e eu sozinho, você não vai negar apoio. Então, recebi o apoio, sim, de Fued e Dibb, e ao contrário do que algumas maldosas línguas disseram aí nas esquinas do pecado afora, não havia nenhum acordo para 2016. Não havia acordo. Isso nunca existiu. Era um apoio 2014. 2016, não fazia parte da pauta desse acordo. Passou. Após as eleições, o que aconteceu de fato foi, já havia um desgaste muito grande entre eu e a atual administração. Havia um desgaste muito grande. E havia a necessidade desse realinhamento... Volta nessa porcaria de bitudo. Havia necessidade desse realinhamento do valor venal. Não é que eu voltei para o grupo, porque, muito pelo contrário, em nenhuma entrevista... Pode buscar na história. Ninguém nunca me viu em tribuna da Câmara, elogiando Luiz Pedro, elogiando, enfim, a administração Luiz Pedro. Nunca me viram fazer isso. Eu não voltei para o grupo. Isso aí ficou uma coisa, o dito pelo não... Como diz, o dito que inclusive foi eleito, né? Dito do povo. Mas ficou dito pelo não dito. Aqui do prédio. Então... Eu vou entrevistar ele. É, grande pessoa. Um abração para o Gilson Beto aí. O dito do povo. Parabéns pela eleição. Então, pessoal, foi isso. Não houve essa mudança, essa migração de grupo. O que aconteceu da minha mudança para o PR? Quando eu fui para o PR, eu fui como nome do partido. Como nome do partido para disputar a eleição, inclusive para prefeito. Esse que era o acordo. A grande verdade é essa. Quando eu fui para o PR, o acordo era que eu disputaria as eleições como candidato a prefeito. Esse foi o acordo. Então, pode ver que hora nenhuma houve volta para a grupo de Luiz Pedro e nem houve migração para a grupo do Fued novamente. Foi muito boa a sua pergunta para me dar a oportunidade de esclarecer isso. Então, quando eu vim para o PR, eu era o nome de ser candidato a prefeito. Por isso que várias pesquisas me davam como candidato a prefeito em terceiro lugar até. Mas o que houve nessa história? O Romão era um pré-candidato a prefeito também. Obviamente, nós temos que ter um respeito à história política do Romão, como eu tenho até hoje, do Romão, do Fued. Respeito à história política também do Luiz Pedro, que querendo ou não lutou e conquistou o seu espaço e foi prefeito por dois mandatos. Tem que ser respeitado, sim. Lógico que tem que ser respeitado. Então, com o respeito que nós temos ao Romão e ao Anísio Jorge, nós teríamos que aguardar a decisão dele. E o partido ficou me empurrando com a barriga e não me deixou lançar oficialmente a minha pré-candidatura. Eu nunca consegui lançar oficialmente a minha pré-candidatura pelo PR. Mas mesmo sem ser lançado oficialmente, eu estava em terceiro em todas as pesquisas. Quanto a cidade perde com isso ou ganha? Você não ter lançado essa pré-candidatura. Eu seria hipócrita de dizer também, e muito pretencioso, de falar que se eu fosse candidato eu tinha ganho em eleição. Não, a cidade perdeu e muito, porque eu seria mais uma opção. Ou talvez seria uma soma a um novo grupo surgindo, porque eu seria também uma nova opção. Há exemplos do Janones, que foi uma nova opção. O Publin não vou dizer que seria uma nova opção, porque já é vice-prefeito, não é uma novidade. A Esther também é uma novidade, uma mulher que teve coragem de colocar o nome. A gente tem que admirar pessoas que têm coragem, sim, de enfrentar. Só que no meu caso, eu não tive o espaço. Quando, de repente, fui pego de surpresa com o lançamento da pré-candidatura do Leonardo Altev. Então, para você ver como que é as coisas. E houve toda a costura do partido para se aliar ao Romel Anísio Jorge. Beleza, até aí tudo bem. De repente, chegou a notícia de que o Romão não era candidato. O Romão acabou que não foi candidato a prefeito e acabou apoiando o Fued. Então, para você ver como que é a situação política. Isso, há um ano atrás, os grupos eram inimigos... Claro, mortais aí. Eu vou dizer essa palavra mortais. Política. Está até proibido. Estão mandando pergunta do aumento do IPTU aqui. Eu vou fazer mais não, senão você morre. Você entendeu a questão dos grupos? Eu espero que tenha ficado claro que as pessoas guardem isso. Porque não houve migração porcaria nenhuma. Migração, caramba. Houve apenas uma busca por espaços. E que, infelizmente, não teve sucesso porque eu não tive apoio. Ou seja, literalmente, literalmente, houve o quê? Traições. Não, traições. Aqui estão falando de traições. Por ingenuidade, ué. Ingenuidade. Imaturidade. Só que hoje, por isso que eu falo, gente, que eu saio fortalecido nessas eleições. Ficou tão novela mexicana. Não, ficou tão notório que eu saio... Não, ficou notório que eu saio fortalecido. Porque, gente, olha a história que fizeram comigo. Olha só a sacanagem que fizeram comigo por ser o mais jovem da Câmara. Por ter um futuro promissor na política que não deixou de ser. Não deixou de ser. Anderson, como é que vai ficar isso aí? Você vai ficar... Pergunta do Faru, que eu vou complementar. Como é que fica? Você vai ficar do lado do FUED agora? Você vai complementar o governo do FUED? Você vai ter um cargo lá? Como é que vai ser isso? Não, hoje é natural que eu faça parte do grupo. Seria natural eu compor. Mas eu não quero forçar barra com ninguém. Não vou forçar barra. Eu tenho minha profissão. Hoje eu sou formado também em gestor de recursos humanos. Estou na rádio interativa. Tenho meu trabalho, graças a Deus, reconhecido. Onde nós passamos, graças a Deus, somos muito bem recebidos. Hoje, por exemplo, nós andamos três bairros. Hoje eu fui no Canaã, fui no Independência, fui no bairro Natal. Aliás, quatro, que eu fui também no bairro Pirapitinga. Continuando o trabalho que eu já faço há 21 anos, que é o trabalho social ajudando as famílias. A questão de compor ou não o grupo, isso aí eu tenho que aguardar, obviamente, quem que é hoje o nosso grande líder. Chama-se FUED José Dib. Ele que é o prefeito. Ele é quem detém a caneta em mãos para decidir quem será a sua equipe de confiança. Trabalhar, fazer por merecer, nós fizemos. Agora nos cabe aguardar. Nos cabe aguardar, viu? Obrigado pela pergunta, mas o que nós temos a fazer agora é simplesmente aguardar. Não adianta, vou falar igual meu pai fala, não passar o carro adiante dos boi, não. Espera, espera. Você falou da traição. Você se sente traído pelo PR? Essa pergunta é de José Igor e ele quer saber também se você pensa em deixar o partido. Não, eu acho que é muito recente para a questão de deixar partido, mas eu não deixo de citar a minha indignação, porque como vocês todos podem notar, desenhe, vamos raciocinar tudo o que eu falei aqui, é tudo verdade. Realmente foi tudo costurado de tal forma para realmente nos tirar do cenário. Conseguiram por enquanto. Mas eu continuo sendo uma pedra no sapato, não vou sair do partido agora, a não ser que me expulsem. Reginaldo Vilela, só se te expulsar. É, se me expulsar eu saio, não tem jeito, né? Aí nós vamos arrumar outra sigla, né? Na base da botinada. Na base da botinada. Pessoal está mandando pergunta de PTU, que eu acho que você não aguenta mais falar de PTU. Ah, pode falar. Já está. Só me morre aqui dentro. Já falei um monte de PTU, talvez é porque está acessando agora. É, muito bem, vamos lá. Reginaldo... Depois assiste aí, depois de novo. Reginaldo Vilela Bento. Você foi... Sargento? É, eu não estava lembrando se ele era sargento ou se ele era... Não, eu tinha essa dúvida sempre. Toda vez que eu encontrava aqui, eu ficava com medo de errar a patente. Subtenente. É, não, eu ficava com medo de errar a patente, mas é sargento. Então é sargento Bento. Muito bem. Você foi... Subtenente? Não, subtenente até hoje. Pode falar. Vamos lá. Você vai deixar eu perguntar, Anderson? Por favor. Obrigado. Você foi traído pelo prefeito quanto a CPI da saúde? Acho que ele está querendo saber aqui. CPI da saúde? Exatamente. Não, porque muito se refere... Porque sim, houve duas... Duas CPIs. Três CPIs, na verdade, que é a dos transportes públicos, que o presidente foi o André Vilela, né, contra a questão da Paranaíba Transportes. Inclusive, depois eu queria falar sobre Paranaíba, se você me perguntar. Paranaíba é toda sua. Paranaíba, adeus. Depois eu quero falar sobre Paranaíba. Mas aí teve a CPI da saúde, saúde de fato, e teve a CPI dos desvios, dos recursos que eram destinados à saúde. E o prefeito deu aquele trabalho todo. O plantão. A questão do prefeito foi a seguinte. Quem que perguntou? O carro, o sargento. Ah, o sargento. Ô, sargento, a questão é a seguinte. Não custava nada o prefeito ter ido dar os esclarecimentos na Câmara Municipal. Eu fiz uma convocação a ele, que entrou na justiça contra mim, né, e onde o doutor Marcos Vedovoto, que eu respeito e o admiro, mas eu deu a eliminar a favor do prefeito. Para que ele não fosse à Câmara Municipal dar os esclarecimentos. Aí eu volto a pergunta para você. Como que eu voltei para um grupo se eu tinha feito uma convocação ao prefeito para ele estar na Câmara? Ele teve que entrar na justiça para não lhe dar a resposta. Certo. Então, eu deixo provado por A mais B. E a justiça deu eliminar favorável a ele. A justiça concedeu e aí pegou muito mal esse negócio dos vereadores ouvirem ele dentro do gabinete. Dentro do gabinete. Apesar de que foi gravado. Isso, não, apesar de que foi gravado, mas eu falo, isso tudo era tão desnecessário. Era, ué. Fosse lá, gente, respondesse quem não deve, não teme, poxa. Era tão desnecessário. Esse ditado popular é simples, ué. Tanto é que mesmo sendo crucificado da maneira que eu fui, o pessoal falando, ah, IPTU não sei o quê, se o Anderson for no bairro vai ser apedrejado, vai ser não sei o quê e pararam. Foi não. Não, eu ouvi tanta coisa. Foi não. Graças a Deus, não. Pedra não deu não. Não, pedra não. Nem pedra, nem ovo, nem tomate. Foi tranquilo. Água. Foi tranquilo, foi favorável. O povo falou. Muita água e cafezinho eu ganhei, graças a Deus. Tá bom? Mas pão de queijo também. Fala, fala sobre a bendita da Paranaíba Transportes. Simples, claro e nítido o que eu vou dizer. É bendita, não. É bendita, não. Maldita. Maldita. Com todo respeito. Com todo respeito aos... Mas olha, infelizmente ainda tem gente que defende a Paranaíba dentro da Câmara. Não vou citar nomes, mas tem gente que defende. Só que agora eu vou fiscalizar se vão continuar defendendo. Você tinha que citar. Você tá doido pra uma treta, né? Você tinha que citar. Não, porque se o cara tá defendendo... Se o cara é um representante do povo. E tá defendendo a Paranaíba Transportes dentro da Câmara do Vereador, e você não vai citar o nome... Não, peraí, peraí. Não faça isso com o povo, não. Não. Calma, eu não falei que nos próximos meses é quem vai dizer se quem perdeu a eleição for o vereador Anderson Rodrigues ou se for o povo. Certo. Essa resposta vai vir o mais rápido possível. Então eu perguntei, foi eleito ou não? Foi eleito, é claro. Reeleito. Foi reeleito. Foi reeleito. Agora, uma empresa que prestou esse trabalho tão ruim, péssimo, péssimo, faltando ônibus nos locais. Hoje, inclusive, eu estava com um ouvinte... Olha aqui, ouvinte da rádio. É que eu tô com rádio na cabeça. Mas é ouvinte também. Mas tá mais ou menos assim. Não, mas é ouvinte também. Estava com uma pessoa que, inclusive, graças a Deus, foi uma das 650 pessoas que confiaram no nosso trabalho, lá do Baixo Satélite Andradina, reclamando a questão do transporte público. E foi onde eu disse a eles, falei assim, gente, o contrato vence agora em 2017. Já tem gente falando aí que melhorou o trabalho da Paranaíba, que melhorou o serviço prestado. Fala o nome. Não, calma. O povo tá cobrando. Nos próximos meses eu vou falar pra vocês. Eu não falei que vocês vão descobrir quem ganhou ou quem perdeu? Mas eu vou acordar o mesmo agora, então. Daqui seis meses você vai falar. Daqui seis meses eu falo. Vamos arrumar um microfone pro Adriano. Daqui seis meses. Tem que arrumar um microfone pro Adriano. Um microfone pra ele, uma câmera. Uma câmera pro Adriano também. Que o pessoal fica assim e fala, quem que é esse sujeito oculto? Tá parecendo sombra. Tá parecendo sombra. Você não vai falar que é o cara. Não, não. O povo tá te cobrando. Cita não. Não, não. Não vou citar agora por enquanto. Não, sabe por quê? Ainda é muito cedo. Vamos esperar tomar imposto de novo. Eu vou continuar indo na Câmara. Vou continuar cobrando. E, pessoal, agora é uma coisa muito séria. Esse contrato vence agora em 2017. E eu falei nos quatro cantos da cidade que eu confiava e confio na administração do FUED que não deixará esta empresa continuar prestando esse serviço de peça. Péssima qualidade pra nossa cidade. E eu vou cobrar isso. Isso eu vou cobrar. Fazendo parte da equipe ou não fazendo parte. Certo. O Popó tá falando aqui da CPI da telefonia. Pra que isso? Não, tá querendo que juntam. Não, não, não. Mas teve uma CPI da telefonia que foi feita na Assembleia Legislativa. Que, inclusive, a telefonia ajudou a pagar a campanha do deputado. E o deputado, a sorte que não foi realista. Já deu o zê. Já deu o zê. Não fez nada nessa CPI lá da telefonia. Aí, uma operadora boa. Na Assembleia Legislativa. Uma operadora boa dessa. Que são nossas operadoras. Não pode falar isso, não. É injustiça. Eles quase não ganham dinheiro. Muito pouco, né? Deixa quieto. Empresa privada. Deixa pra lá. Não, não vamos falar dessas empresas. Eles quase não ganham. Um serviço de qualidade. Você anda no centro de Ituiotaba. Você quer fazer uma ligação. Dá um trabalhão. Você quer usar a internet. Não funciona. Você sabe o que é o melhor de tudo. É a cara que eu devia me falar. Atrasa a conta pra ver. Melhor é a cara dele falar. Atrasa a conta pra ver o que acontece com você. Nós, brasileiros, eu acho que a gente é muito bobo. Deixar essas coisas acontecerem. E não é só a nossa empresa aqui da nossa cidade, não. Não, não é só não. Não adianta falar que é só uma. Nós temos que resolver isso aqui. Não pode crucificar uma só, não. Isso aí tem que ser real. Não, tem que crucificar tudo. Um assim, dois, três, ou sete aí. Tudo. Não tem nenhum problema. Eu estava em Cachoeira de Goiás ontem. Ontem eu fui em Cachoeira Dourada de Goiás. Inclusive, um abraço aos goianos. Se tiver algum goiano assistindo aí, a gente. É o que mais tem. É o que mais tem. Abraço pros goianos. E descobri muita coisa boa lá em Cachoeira de Goiás, viu? Muita coisa boa que em 2017 vai bombar em Tuitaba. Muita coisa boa. Eu adoro essas ironias. Não, não. Cachoeira de Goiás é bom. Agora a Cachoeira de Goiás. A prefeita vai ter um trabalho, menino. Pensa na cidade que está parecendo queijo suíço. Tá, meio problemático. Não, queijo suíço. E olha que é Goiânia, hein? Olha que inveja de Minas que Cachoeira de Goiás ficou. A cidade virou um verdadeiro queijo suíço. Você sai de um buraco e cai no outro. Sai de um buraco e cai no outro. E não é só nas ruas, não. Na saúde também e por aí vai. É só BO lá, viu, Cachoeira. Mas beleza. Voltando ao assunto, é porque lá o pessoal estava reclamando de uma outra operadora, né? Uma operadora lá que não estava funcionando e estava fora do ar e etc, etc. Então esse problema, ele é geralzão mesmo. Essa questão das operadoras. A gente tem que tentar resolver o nosso problema aqui, só que infelizmente, que é a nossa casa, né? Mas infelizmente é isso aí. Operadora de qualidade, está todo mundo feliz, pagando barato, assim como é imposto. Olha que beleza. Eu estava até achando esses dias o tanto de promessa que teve aqui. Eu pensei, caramba, a partir do dia 1º de janeiro eu vou morar aí no céu. Sei lá onde vai ser isso. Vai ser o Jardim do Éden ou qualquer coisa do gênero. Agora vamos fazer uma justiça aqui agora. Vamos fazer uma justiça. A partir de 2017, com esse tanto de congelamento do governo federal, do governo estadual, com essa falta de repasse para a saúde, com essa falta de repasse para a educação, não vai ser fácil administrar a cidade, não. Já não é que eu esteja já fazendo uma defesa antecipada, não. Não estou fazendo defesa antecipada. Mas aí o que acontece? Aí é que entra a habilidade de administrar. E volto a repetir, por isso que eu confiei no FUED, confio no FUED e no Bernal. Então agora, mais do que nunca, é que essa habilidade vai ter que estar realmente a olhos nus mesmo. Essa habilidade agora tem que ser mostrada. apesar de que a arrecadação do município melhorou e muito com a questão do aumento do IPTU, que esse dinheiro tem que ser bem aplicado, tem que ser bem empregado, onde pessoas do centro da cidade que pagavam 300, 600, foi para 6 mil, por exemplo. Todo mundo feliz, pagaram pouco. Mas aí tem um detalhe também. Só que aí, aí veio outro problema. Muita gente deixou de pagar, porque aumentou muito o valor. É lógico, aí daí não é que paga. E agora vem o desafio da nova administração. O cara às vezes recebe um terreno. O cara às vezes recebe um terreno. Estou aguardando ansioso outro projeto. O projeto que vai abaixar o IPTU. Esse projeto tem que ir para a Câmara. Você acredita nele? Eu defendi ele, né? Defendi. Até como forma de sobrevivência. Claro, claro, defendi. Defendi que esse projeto... Mas na verdade, deixa eu explicar para ficar claro, a gente leva na brincadeira e sério, sério e brincadeira, mas assim, esse projeto tem que ser enviado para a Câmara para corrigir onde foi abusivo. Porque, como eu disse, volto a repetir, não foi em 100% da cidade que foi abusivo, não. Isso a gente tem que falar. Teve pessoas que sentou comigo e falaram assim, olha, estou muito bravo com você, você aumentou meu IPTU. Peguei os carnês da pessoa, Adelino e Adriano. Estava lá, o ano de 2015 a pessoa pagou 90 reais, o ano de 2015 ela pagou 100 reais e no ano agora de 2016 ela vai pagar 120 reais. Então, poxa vida, né? O pessoal está falando aqui, deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Diego Pereira. Alô, Diego Pereira. Diego Pereira. Cita os projetos que você fez aí para a cidade. Além do aumento do IPTU, pera aí o Anderson, o projeto do aumento do IPTU... Não é o que eu falei, ué. O povo já está falando de IPTU de novo. Foi um projeto da Prefeitura de Ituiutaba, do Poder Executivo e enviado para a Câmara para que a Câmara aprovasse o aumento, que o aumento de tributo tem que passar pela Câmara, não é isso? Você está vendo que a verdade sempre vem à tona? Só que você votou. Não, por isso que eu gosto... Não, claro, mas por isso que eu gosto da verdade. Eu gosto da verdade por isso. A pergunta do Diego Pereira... Diego, me desculpa, mas você está sendo realmente usado pela política baixa. Porque quando... Não só você, não. Não vou te culpar, não. Várias pessoas que eu encontrei me disseram por que eu levei o projeto do IPTU. Porque da maneira que ele disse, é como se o projeto fosse meu. Eu achei importante destacar isso aqui. Não, porque você lembra que no começo da entrevista eu falei assim, que o pessoal dizia que eu era o autor do projeto? Esse não é o primeiro que falou, não. Está vendo por que a votação caiu? As pessoas acreditaram que eu era autor do projeto do IPTU, gente. Pelo amor de Deus. Agora, sobre os projetos... Diego, né? Diego. 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 Já foi lá para cima. Sobre os projetos que eu apresentei na Câmara Municipal, são vários. Inclusive, você me perdoa, não é que eu não estou fugindo da sua resposta, não. Mas, por favor, acesse o andersonrodrigues.com.br. Andersonrodrigues.com.br. Esse site vai continuar no ar? Claro. Porque, graças a Deus, não foi um, não foi dois, não foi três. Foi mais de três mil projetos que eu apresentei na Câmara. Entre indicações, requerimentos, ofícios, projetos de lei. A nossa luta incessante pela instalação da UTI neonatal, e não é blá, 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 porque eu estive com o governador do Estado de Minas, que garantiu que autorizaria a construção, mas faltou interesse do atual prefeito da nossa cidade, que inclusive eu ouvi um absurdo um dia numa reunião de uma secretária de saúde dizer que eu nunca veria em Ituiutaba instalado uma UTI neonatal. Realmente, eu não vi durante este mandato, mas eu acredito que no próximo mandato eu veja sempre que eu estarei cobrando. Após uma hora, cinco minutos de entrevista... Mas já passou tudo? Uma hora, cinco minutos de entrevista, e a gente pronunciar a palavra IPTU mais ou menos umas cinco mil vezes, a gente gostaria de te agradecer pela entrevista. Mas já? Já, não, eu estou com fome, fico com fome, fico nervoso. Tem tanta coisa para falar. Se você quiser, vai arriscando, eu fico com fome, vou ficando com fome, vou ficando nervoso. Fica nervoso? Não arrisca, não. Vai começar a perguntar o que não der? Obrigado. Apesar que eu não tenho muito esse negócio, não chegou aqui o pergunto, não chegou o pergunto também. Eu quero perguntar, então antes de você falar para me falar tchau, só dizer... Não, não vou falar tchau não. Aqui, está até anotado aqui no cartão. O Adelino estava escutando aqui uma conversa nossa com uma pessoa de Capinópolis, inclusive, que está internada no Hospital São José, precisando ser transferida, dois anos de idade, apenas a criança, não temos a UTI neonatal e pediátrica, por isso que eu falo muito sobre esse assunto, que é muito sério, é muito sério. Antes de ser vereador, eu sempre tive esse compromisso de lutar pela instalação dessa UTI neonatal. E até hoje, ela não foi instalada. Então, essa luta continua. Tem pessoa de Capinópolis, para você ver, não vota em Tuiutaba, não votou em mim para vereador, não sei se votou para deputado, isso pouco importa. O que importa é o meu trabalho como ser humano, e eu escolhi servir. Alguns nasceram para ser servidos, e eu não, eu escolhi servir. Então, continuarei nesse ofício. Várias vezes que nós fomos em outras cidades para falar o que a nossa cidade precisa, participei de eventos, inclusive em Uberlândia, para discutir a lei de diretrizes orçamentárias do governo federal, da União, onde estavam presentes 13 deputados federais. Eu fui o único vereador de Tuiutaba, na ocasião tinham sete vereadores, eu fui o único vereador que não usou o microfone para babar ovo de ninguém. Eu usei o microfone para pedir os senhores deputados que tiveram votos aqui, que honrassem seus votos e transformassem o Hospital São José em um hospital regional, que tivesse a alta complexidade no Hospital São José e que pegassem os recursos do governo federal, empregassem aqui no hospital, porque eu já estava cansado, entre aspas, de pedir para o Gilmar Machado, que perdeu as eleições, bem perdido em Uberlândia, que estava acolhendo os nossos pacientes. O Paulo Piau, de Uberaba, que estava lá atendendo os nossos pacientes. Ao prefeito de Araguari, que no momento não me lembro o nome, estava também conosco lá, agradeci ele pela UTI Neonatal sempre nos atender. Patos de Minas, o prefeito estava lá também, agradecia a ele. Inclusive, a nossa fala, ela está no YouTube. Ela está no YouTube. Por isso que tudo que eu falo dele, não falo com tranquilidade, porque hoje, meus amigos, não adianta político mentir. Existe o Dr. Google, que você digita lá, o Anderson Rodrigues em Uberlândia. Você vai ver o que eu falei na tribuna no dia. Procura os outros vereadores que lá estavam, o que eles falaram? Ah, eu sou amigo do fulano, sou amigo do primo do soldado, que não sei o quê, que não sei o quê. Fui pescar no rancho do prefeito fulano, que é meu amigo, que não sei o quê. Ah, para com isso, gente. Tchau, Anderson. Boa noite. Mas já? Eu estou te mandando embora. Tem 10 minutos. Estou de zoeira aqui com vocês. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, de coração. Espero que esse espaço continue sendo dado para a gente. Claro, sempre. Porque, pode ter certeza, pessoal, arrumaram uma pedrinha no sapato lá na Câmara. Não só na Câmara, porque eu vou estar de olho também no Executivo, gente. Não pensem, porque eu estou no grupo, que eu vou fechar os olhos para as coisas erradas, não. Se errar, como diz meu amigo Manuel do Concep, palco que dá em Chico, que dá em Francisco também. Está certo? Isso aí. Antes de finalizar aqui, a gente vai... Eu mesmo quero responder aqui. Tem gente me ligando já aqui. Elaine. Elaine está falando... Isso que é ao vivo, eu já te ligo. Ah, você viu como é que é ao vivo. Em relação ao lago no novo tempo, será que o Fued vai mesmo mexer lá ou vai ficar aquele buraco lá? É uma promessa de campanha dele. É. Só que a promessa de campanha dele, em momento nenhum, falou que colocaria água. Isso tem que ficar claro. Porque ali é complicado colocar água ali. Mas, assim, eu vou ser bem sincero e honesto na minha resposta. Nós brigamos muito para que acontecesse aquela ligação ali. Ele é engenheiro? É. Fued é engenheiro? É. Salve engano, arquiteto. Arquiteto? Arquiteto. Porque para fazer uma promessa de encher aqui lá de água, ele tem que saber de onde ele vai tirar a água. Não, e outra coisa. Eu até hoje, eu propus na Câmara que fizéssemos uma audiência pública. Inclusive, a primeira audiência pública que teve na Câmara foi de autoria deste vereador aqui, de segurança pública. Às vezes questionam o que eu fiz, mas eu trabalhei muito, por isso que eu ganhei o prêmio de vereador mais atuante. Ele vai ter que se virar. Mas, voltando aqui na resposta, a questão lá, tem que ser feita uma grande urbanização lá, arborização também, que foi feito esse compromisso. Temos que colocar ali oficinas para que os jovens participem, colocar entretenimento nos finais de semana, mas com segurança, que foi muito pedido ali naquela localidade. Não temos, eu nunca vi um laudo oficial ambiental dizendo se aquela área é ou não contaminada. É contaminada? Eu sou. Sério mesmo? Eu nunca tive em mãos. Então, estou sendo honesto com a minha resposta. O Adriano é muito de confiança também. Olha, Adriano. O Instituto Federal fez essa pesquisa? Não, então se é contaminado não pode pôr água. Então já está... Não, eu não sei. Eu não sei essa informação aí. Se está contaminado, não pode. Isso é coisa do Adriano. Eu só acho que se o prefeito o nosso próximo prefeito prometeu que vai encher aquilo lá de água e pobre... Não, eu não vi ele falar que é pôr água. Não, ele falou que é resolver a questão lá. Melhorar lá, sim. Dar continuidade, vamos dizer assim. Dar continuidade. A palavra é correta. Isso aí, dar continuidade. Lá ele prometeu o problema dele se ele não resolver o povo da prova daqui a quatro anos não é reelege dele. Não, não, não tem reeleição mais não. Ah, não vai ter. Reforma política mesmo. Não, mas ainda não vale para 2020. Eu acho que vale já. Enfim, gente. Vocês estão vendo a fome está apertando aqui. Eu tenho rolando ele para ver se eu falo mais. Se ele fala mais. Uma boa noite para vocês. Fala tchau de novo, Anderson. Mas um tchau mais curto. Mais curto. Fala aquele tchau da rádio. Tchau, tchau, bye, bye. Essa palavra é bonita. Bem sucinto. Isso, faz um aí. Mas não vou fazer não. Mais leve. Faz o da rádio. Tchau, tchau, Renan. Ouçam o nosso programa na rádio interativa. Amanhã eu estou lá das oito às meio-dia. Nosso trabalho vai continuar o mesmo. Está certo? Está certo? Sem mandato. Mas vamos continuar. Não tem problema não. Se Deus abençoar, se for da vontade de Deus e de vocês, nós voltamos sim para a vida pública. Muito obrigado pelo carinho de terem assistido até agora. Desculpem as brincadeiras às vezes, mas a gente falou 99% coisa séria aqui. 1% a gente deixa para brincar, para espairecer. É realmente um bate-papo descontraído. É assim que tem que ser. Obrigado de coração a vocês. E eu fui o primeiro a fazer live. Eu fui o primeiro. Eu tenho que lembrar isso aqui. Fui o primeiro a fazer live em Tua Tava. Foi ou não foi, Adelino? Foi o vereador o primeiro, né? Vereador o primeiro, lógico. Vereador o primeiro. Muito bem. Na vida pública, eu fui o primeiro. Bom, isso mostra proximidade com o povo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Eu estou indo com ele e voltarei. Tchau. Tchau, bye, bye. E o Anderson Rodrigues já vai. Valeu. O homem fala bonito, né, gente? Uma boa noite para vocês. Bom final de semana. Quando a segunda a gente volta, eu quero ver se eu trago segunda-feira o Snowell. Aí é bom, hein? O cara que criou o Danone. Entendeu? Eu quero ver se eu trago ele segunda-feira. Eu quero assistir a explicação do porquê da criação. Do Danone? É. É uma coisa... Eu acho que foi uma das críticas mais inteligentes da vida do Snowell que ele fez. Mas beleza. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Depois eu vou muito. Já vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.